... das Spice Girls, portanto, uma forte salva de palmas para elas para terminarmos o nosso espectáculo com muita animação. Palmas! Vamos em companheira! Se você quer que eu realmente vá e sou eu realmente gostei. Se você quer que eu realmente vá. Tchau? Não, 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 não. 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 Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.